Música Tua cabeça inchada de cachaça e maconha Com o olho chatado de tanto vinho Te cante afaçado bem no canto da boca Lá vem você, tá se importando pra mim Eu que era sozinho e me sentia à toa E você chegou, tão linda, cheia de céu Você tá bem em mim e eu tô na sua Vem meu amor, vamos acender essa ponta Essa ponta Essa ponta Essa ponta E uma noite escura E tudo é tão caro, hein? E eu e você Há uma onda de amor Você com esse jeito Tintin, Tintin e Stopping Tão louco assim Você me convistou E agora vamos voltar Fumaças pra lua Me dar esse encontro Só eu e você Você tava em mim e eu tô na sua Vem meu amor, vamos logo acender Essa ponta Essa ponta Essa ponta Essa ponta Você está Você está Você está De onda Você está Você está Você está De onda Com a cabeça De cachaça e maconha Com o olho chapado De tanto vinho Gigante amassado Bem no canto Da boca Lá vem você Se botando pra mim O dia era sozinho Esse dia A toa E você chegou Tão linda Cheia de céu Você está Você está De medo Eu estou De onda Por isso Meu bem Vamos logo acender Essa ponta Essa ponta Essa ponta Essa ponta Essa ponta E uma noite escura E tudo é tão claro Entre eu e você Há uma onda de amor Você com esse jeitinho de cássia era Tô logo assim, você me conquistou E agora vamos soltar fumaças pra lua Me dar esse encontro, só eu e você Você tá na minha, eu de onda Por isso, meu amor, vamos defender essa porrada Essa porrada Essa porrada Essa porrada Você está, você está, você está de onda Você está, você está, você está tirando a onda Yeah, eu vou passar em baixo er Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.